A lei da improbidade mudou há dois anos atrás, em 2021, para se tornar mais técnica, para reduzir a arbitrariedade que existia. E uma das coisas importantes é que as ações andem. Propor ação para ficar pairando em cima do gestor público e dos contratados da administração pública é algo muito negativo, pairando durante décadas. É preciso que as ações sejam julgadas. Quem é inocente tem que ser inocentado. Quem é culpado deve ser julgado rapidamente e tem que responder, inclusive financeiramente, pelo que fez. Bom, para isso é preciso estimular a ação, o andamento da ação. Por isso é que se criou uma regra de prescrição intercorrente. Significa que proposta a ação, quatro anos para o julgamento em primeira instância. Não é pouco, não. É bastante tempo. Se não for julgado em quatro anos, a ação está prescrita, acabou. Tem que ser arquivada independentemente do exame. Pode parecer negativo, pode parecer que vai dar margem à impunidade, mas não é verdade, é justamente o contrário. É preciso que essa ação, porque ela é importante, ela é séria, ela é grave, ela seja prioridade para inocentar quem precisa ser inocentado e seguir sua vida ou para punir aquele que precisa ser apanhado pela força da lei.